E o processo para tirar a carteira de habilitação vai ficar menos burocrático e mais barato também a partir da segunda quinzena de setembro. A normativa estabelecida pelo CONTRAN prevê uma série de mudanças. As autoescolas veem com receio algumas medidas. Cenas como essa devem ficar cada vez menos frequentes nas autoescolas a partir do dia 16 de setembro. O motivo é a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que muda algumas regras para quem deseja tirar a carteira de habilitação. Entre elas está o fim do uso obrigatório do simulador. A ideia desse simulador aqui era adiantar aquelas três primeiras aulas que você fica com um aluno no veículo. Assinando como é que passa a marcha, pedal de freio, embreagem, acelerador, manete, seta para a direita, seta para a esquerda. O problema é que os alunos saem do simulador aqui e você tem que passar tudo de novo lá, que não é produtivo aqui. Outra mudança importante é a redução do número de aulas práticas para habilitação na categoria B, destinada à condução de automóveis. Antes eram 25 horas e com as novas regras passam a ser 20 horas. A mesma quantidade exigida para a categoria A de motociclistas, diminuição da experiência de quem vai prestar o exame. O que deveria ser feito é as cinco aulas que são retiradas do simulador acrescentar nas aulas de direção. Aí de 20 passa para 25, que seria muito mais produtivo nas aulas de direção do que o simulador. Pedro já está terminando as aulas de legislação e, depois de aprovado no exame teórico, quer começar logo as aulas práticas. Para ele, o ponto positivo da resolução é a redução de custos. Se a pessoa já tem condição de fazer o teste com o número X de aulas, seja cinco a menos do que o previsto hoje em dia, se ela passar em todos os pré-requisitos, talvez esteja tudo bem também. Esse especialista de trânsito acredita que a redução de custos será alcançada sem grandes prejuízos para a formação dos condutores e circulação de veículos nas vias. No que diz respeito à CNH, eu acho que não vai alterar, não vai ter grandes alterações de segurança, na aprendizagem, nada disso. O simulador não agrega nada, quando ele foi, é só custo. Então vai haver uma redução de custos, vai beneficiar as pessoas. É lógico que quem cuida dessa parte comercial, as autoescolas e outras pessoas que estão envolvidas nisso, vai achar ruim. É igualzinho, quando foi o kit Primeiro Socorro, os extintores, a gente ficava, ah, não, tem que ter. Mas acabou, não tem mais, ninguém sente falta disso mais. Então não agregou nada.